O Esporte chega com o Elber, de primeira tocou para o Joelinton dentro da área, pênalti! E foi. Pênalti em cima do Joelinton! Pênalti do Canteiros. Comemora o torcedor do Esporte aqui no Maracanã, o Esporte no finzinho do primeiro tempo. Vai ter uma grande oportunidade aí para abrir o placar. Você revenda a jogada rápida pela esquerda, o passe de 0 a 0. Partiu para a bola, Diego Souza! Gol! Um do Esporte! Diego Souza, camisa 87! Um número que faz referência ao título brasileiro de 87 que o Esporte reclama. Como eu vi aqui o Diego, essa é aquela cobrança que nem se avisasse o canto, né Diego? Ah, eu estou sendo feliz, graças a Deus, um grande goleiro, Paulo Vítor. E se bater, mais ou menos, a probabilidade dele pegar é grande e graças a Deus deu tudo certo e a gente está a 0. Qual é a comemoração, Diego? A comemoração é para a torcida, porque é uma torcida que vibra bastante, que nos incentiva, que cobra e que tem essa rivalidade de 87 e 87 é nosso. E por que vai ter uma comemoração? Tá aí, 87 é nosso. Gabriel vai levantar na área, tentativa do Everton, Magrão pegou! Voltando ao time, fazendo o passe. A bola agora do Gabriel lá para o Pará, que vai para o cruzamento, levantou na área, vem o toque! Pela linha de fundo, a cabeçada do Canteiros. E é só tiro de meta, outra vez o Flamengo chegando. Aí a bola que vem no Canteiros. Ele contra o Wendel, Canteiros, levou, ganhou, bateu, Magrão! Foi levando meio aos trancos e barrancos ali, fazendo o balãozinho. Mas na base não do enfeite, né? Do recurso mesmo. O passe para o Vitor. Forou agora há pouco o Vitor. Deixou ali para o Elber, do Elber para o Joel. Então de calcanhar, que bola para o Elber! Gol! Um do esporte! Elber, camisa 7! E que belo gol do esporte! Com um toque espetacular do Joel, então, hein? De calcanhar para deixar o Elber na boa! Você revendo o lance, Vitor para Elber. Elber para Joel, então, a devolução de calcanhar. Posição legal do Elber. E ele manda para o fundo do gol. Toca na saída do Paulo Vitor. Vamos ver essa tentativa lá pela direita, Pará. Levantou de perna esquerda na direção do Alexandro. Matou no peito. Alexandro bateu para o meio! Gol! O do Flamengo! Canteros, camisa número 20! No levantamento do Pará, o Alexandro matou no peito e fez o passe na pequena área para o Canteros. E, mais uma vez, estava ali numa posição como um centroavante, né? O Canteros. Pará! Jogou para a área. Tirou o reti, ele tem rebote do Paulinho! A bola desvia! Escanteio! E a pressão total agora do Flamengo! Ele desviou. Gabriel, cobre o escanteio. Bola fechadinha. Tira de soco o Magrão. O rebote. Canteros para o meio. Wallace! Desviou de cabeça, mas mandou sobre o gol! De novo o lance! Afastou parcialmente o Magrão. Aí o momento em que o Diego Souza pegou a camisa ali do Magrão e a vestiu. Vai ser o goleiro do esporte agora. O Diego Souza. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Mas o esporte agora que busca o ataque. A bola vem para o Elber. O Elber domina. Encara a marcação do Wallace. Tentou fazer a jogada individual. Vai sobrando a bola para o Vitor. Bateu! Jogou para fora! Canteros recua para Paulinho. Levanta para a área. Ajeitou o Eduardo da Silva. Vem o chute do Everton! Gol! O do Flamengo! Everton, camisa 22! Para empatar o jogo. Aos 50 minutos. De bola rolando, né? De tempo total de jogo. Vem lançamento. Vem bola para a área. Buscando o Alexandre. Vem o desvio. A tentativa do Gabriel. Cruzamento. Diego Souza! Sensacional! Deixa eu tentar ver aqui o Diego. Faltou o fair play, Diego? Você achou? Sacanagem, rapaz! A gente vem aqui. Controla o jogo inteirinho. A gente ganha 2x0. Depois começa a dar faltinha perto da área. Está tudo aí. Não dá falta na gente. E no fair play lá, que a gente tocou a porta da bola para fora lá. Que o Elber estava aqui. Quando eles caíram, a gente dá a porta da bola. Aí falta fair play, aí a gente é punido. Mas hoje aqui, o Flamengo aqui, está de parabéns. Eles vão jogar lá.